Trepa, 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 burra Trepa, trepa, vai safada Nos 14 ao 17, até aí tu só chupava Agora que fez 18, já pode dar uma sentada Tem por cima, tem por cima, tem por cima Pode viver com a piranha, rebola essa pepura DJ louca, DJ louca, é maloca, loca Come, come, cheira Come, 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 cheira Come, come, cheira Requeu sacrifício, defensa de pau no útero pau no... Eu empurro, 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 empurro Defensa de Paulo, Útero, Paulo, Útero, Paulo, Útero, Defensa de Paulo, Útero, Paulo, Útero, Paulo, Útero, O que modifica o gigado é o Lucas do Taquariu, Puta que pariu, o magnífico, Quem é fã aplaude, e quem odeia, Assiste de camarote, Talibã Talibã Talibã